Quarta verdade, igrejas são pessoas, qual é a compreensão que nós tínhamos antes? Que a igreja era um prédio, é um edifício de tijolo e cimento, aí a gente começa a falar eu vou para a igreja, ah tem uma igreja ali, eu esqueci minha carteira na igreja, isso é um tipo de frase de alguém que não tem revelação, porque a boca fala do que está cheio e o coração, quem tem revelação da igreja, sabe que isso daqui é só um prédio, é só um salão de tijolo e cimento, isso aqui não é igreja, isso é igreja, de modo que nós não vamos na igreja irmãos, nós somos igrejas, volta e meia eu já escuto um outro falando aí, ah tem uma igreja ali, ah eu vou para a igreja, ah eu moro a não sei quantos quarteirões da igreja, ah eu esqueci não sei o que na igreja, ah montaram uma igrejinha ali, eu quero propor que você monte a sua frase, o salão, o prédio, o edifício, o barracão, o local de reunião, tem tanto nome para dar para isso, ah Márcio, mas eu falo igreja só para que a pessoa entenda, a pessoa que está do meu lado aqui, para onde eu estou indo, mas irmãos, involuntariamente quando você faz isso, você está ensinando ela errado o que é a igreja, e essa mudança precisa começar por nós, se nós não tomarmos posição de começar a ensinar a eles o que é a igreja, esse erro vai continuar por anos e anos, até quando? Nós que temos que mudar isso, porque Deus revelou isso para nós, agora nós somos responsáveis disso. Eu proponho que você mude a sua frase, meu irmão, já ouvi uns aí, acaba sobrando para um e para o outro, aí falou, mas, mude irmão, isso não é igreja, a reunião não é igreja, igrejas são pessoas, nós não vamos na igreja, nós somos igreja, não tem como você ir na igreja, é impossível, tem como você ir em um encontro, na reunião, no local, no prédio, você imagina se Pedro, o apóstolo, estivesse aqui do meu lado aqui agora, Oi Pedro, muito prazer, meu nome é Márcio, Oi Márcio, prazer, Pedro, eu tenho uma novidade para te contar, nós estamos pintando a igreja, pintando a igreja, Márcio, ah, já sei, as irmãs estão na frente do espelho, se maquiando, é isso que é pintar a igreja? Porque na cabeça deles, jamais eles imaginaram que a gente ia chamar esse treco aqui, de igreja, jamais, porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo, que igrejas são pessoas, não é prédio, para que mudar? Não faz sentido, não faz sentido, igreja, irmãos, são pessoas que passaram pelo novo nascimento,